Quem não tava com saudade das corridinhas do GTA aí, mano? E ó, pra matar a saudade, nostalgia, tá? Juntou eu, Drizinho, Ratão e Scorpion, mano. Bora, bora, bora. Pô, eu não tenho nenhum nitrinho. Bora, caralho, bora, caralho. Encelera, Big Jeff. Sai da frente, bração, caralho. Ah, começou. Meu Deus. Como é que faz aqui, Mané? Eu tô virando o número aqui, caralho. Não, vai embora. Se fudeu. Não, mano, aí é... Cadê? Cadê o nosso drifter favorito da Mega Ram? E vamos fazendo umas corridas iradas. Eu tô com um Skyline, eu tô tunando ele ainda no processo. E todo esse processo tá acontecendo no Nitro, mano. O Nitro é o servidor de corridas do Drizzy. Sim, lembra como eu falei aqui alguns dias atrás? O Nitro já saiu e ele é um servidor totalmente de corrida. E qual que é o legal desse servidor? Toda corrida vale dinheiro. Você vai acumulando esse dinheiro, você pode comprar carros novos, tunar esses carros e a ideia é sempre ir pra mais corridas. Então no vídeo de hoje não vai ter só corridinha. Eu vou começar explorando e mostrando algumas funções do Nitro pra vocês, que é irado e é de graça. Então se você quiser jogar, eu vou deixar o link do site do Nitro aqui. É só você clicar que tem as instruções pra você começar. E se você for assinar algum VIP, alguma coisa, né? Que não precisa pra jogar, tá? É só caso você queira algumas paradinhas diferentes. Usando o cupom PATIF você tem 15% de desconto, tá bom? E eu conversei com o Driz e se bastante gente usar o cupom PATIF, ele deixou eu escolher um carro pra colocar no servidor. Eu tô pensando num Eclipse, aquele clássico, sabe? Que eu gosto. Mas vai de vocês. Comenta aí um carro que vocês gostariam de ver no servidor, que eu tô ligado que a gente vai bombar e vai fazer a patifaria no servidor. Então beleza, tamo aqui no Nitro, mano. E como eu falei, eu tenho um escalernizão, mas olha o carro da galera já, tá? Então tem vários carros, né? Custom, que você pode ter e colocar as peças diferentes neles, né? A galera aqui tá exibindo, pô. Tá rolando um encontrinho aqui, ó. Todo mundo com o capozinho aberto e pá, né? Detalhe, pra galera não trollar no lobby, como a ideia é ser um jogo de corrida, você pode fazer corridas com contato, mas no lobby você não tem contato, tá vendo? Com a galera aqui, ó. Outra coisa, você consegue instalar Nitro nos carros, né? Também. Vai daqui a um tempo voltar a tabela atualizada. Eles já passaram, acho que, a madrugada arrumando aí. Então existe uma tabela da galera e de como tá indo o seu ranking nas corridas. Ainda não tá 100%, mas eles estão ajeitando. E não só tem corrida, tem também o modo polícia e ladrão, tá? Aqui é onde a galera fica praticamente no lobby. Você tem acesso a tudo na cidade, mas a galera fica toda reunida aqui. Porque desse lado, fica a concessionária. Deixa eu mostrar mais ou menos. Ó, eu tô com 80k, mano. Eu zerei meu dinheiro pra equipar o Nitro nesse carro, tal, deixei ele redondinho. Apesar... Ah, não. Mentira, o Nitro eu peguei, como eu sou VIP, você pode assinar o VIP também, que você ganha o Nitro de graça, né? Mas, enfim. Só pra falar que eu coloquei outras coisas. Mas, enfim. Aqui tem todos os carros, né? Então eles são separados pelo estilo do carro, tal. Você pode escolher o carrinho que você quer. O servidor tá super balanceado. E todos eles, cada um, tem um preço, né? Obviamente. Então você junta esse dinheiro aí, correndo com os... Fazendo as corridinhas. Aqui na parte premium, se você ver aqui, ó. Deixa eu ver. É porque ele tem o tempo inteiro que atualizar as texturas, né? Então aqui a gente tem algumas opções aí de carro, né? Talvez não carregue, porque você tem que... Dependendo de como o pessoal vai adicionando os carros, eles não vão atualizando. Enfim. Então aqui tem os carros modificados também, né? Então você pode pegar... Olha, tem uns carrinhos que estão muito bonitos, cara. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uns vídeos testando o carrinho aqui. Mas todos eles são bem balanceados, tá? Você pode achar um encontrinho rolando. Irado, né? E como que faz pra achar corridas? Duas maneiras. Você pode apertar o Tab. Eles colocaram esse menuzinho com o celular, tá? Então você pode, por exemplo, clicar aqui em corridas e ver as corridas que estão rolando. Street, Mega Rampa, tem Time Attack, Drift, Fuga. E em breve aí, Fuga e Polícia vai entrar em breve, né? Então se você quiser, você procura um servidor aqui ou você manda o menuzinho do F1, que é esse aqui. Aqui você tem acesso à garagem, você tem os contratos, né? Que são as missões que pagam muito bem. Então, pô, você pode fazer as paradinhas aí dos contratos, né? Resgatar os prêmios e tal. E eu vou mandar aqui nas corridinhas, né? Então você pode clicar em corridas. Ah, o servidor tem VoIP, tá? Também. Vamos ver se eu acho uma corridinha street aqui. Só pra vocês verem. Você clica em entrar, né? Então eu vou clicar em entrar em uma corridinha street. Ele vai procurar ali uma corrida. No momento, eu tô num horário meio vazio aqui e tá com 70 pessoas, mano. Quer dizer que ele tá começando a ficar populado. Mas a corrida pode ter até 99 players, mano. E aí você decide se você quer que ela tenha contato ou que ela não tenha contato. Tá bom? Agora, vamos que eu vou colocar os takes de ontem que eu gravei as corridinhas aí com o Rato, com o Drizzi e com o Scorpion. Então eu vou colocar uns melhores momentos aí de algumas corridas pra vocês. Vai, 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 vai. Puxei. E aí? Drizzi convidou. Yes. Mas aqui, como é que... Drizzi convidou. Vai, 99. Vai, isso aqui vai apertar Y, Y. 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 Pronto. 33, galera. Vambora. 34. Vai, 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 vai. 261 pessoas. Vambora, galera. Chama. Chama. Tem gente pra caramba aí. Vamos jogar, caralho. Nossa, olha o caos que tá aqui no meio. O Rato, você tá aqui no meio? É 43 ali. Eu tenho um recorde de uma fila já. Começou. 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 1.7. Galera. Mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Porque tem 40 pessoas. Vai ser doideira. Vixe, 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 vixe. Vai dar merda. Vai dar merda. Oh, namorado, mané. Vocês estão tudo com nitro, tudo com bagulho aí, mané. Meu Deus. Nossa senhora. Oh, seu filho do apurso. Porra. Porra. Olha o inferno, mané. Olha só a desgraça do meu ódio, esses moleque. Sai daqui, demônio. Bora, 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 bora. Pô, nem pitbull. Sogro brabo aqui, mané. Nossa, tá batendo no meio da minha rampa. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Ai, desgraça. Nem ferrando. Meu Deus do céu. Nem ferrando. Nem ferrando. Não dá, não dá, não dá. Calma aí, vambora. Ah, mentira que voltou tudo, né? Caralho. Não dá pra subir essa porra aqui, não, mané. Com um monte de gente aqui, lazarenta. Vai um de cada vez. Vai na filinha. Ah, tá. Até parece. Vamos organizar essa fila aí, mané. Passar pela mega rampa, pô. O Crustelinho, ele teve a sorte de passar por todo mundo, mano. E agora tá lá na frente sozinho esse canalha. Aí, ó. O profissional de mega rampa. 2015, porra. 2015 na agulha. Meu Deus. Ah, meu Deus. Eu caí lá de cima. Não, velho. Não volta. Ah, não. Porra, não dá pra sair dessa parte aqui, não. Ela é muito grande. Possa, passei. Passei do enrosco. Mano, eu dei um soco no mouse aqui, que voou um suco que tava em cima da minha mesa fazia uma semana, velho. O maior cheirão de azedo do caralho. Drizzy, corno! Desvira ele, desvira ele. Passei, eu acho, hein. Passei, porra. Oh, 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 Drizzy. Ah, nem ferrando. Olha os caras. Os caras tão presos aqui no túnel, rato. Socorro. Ah, eu rodei sozinho. O Cavaco falou que o checkpoint tinha que ser mais largo. Então, mas a gente puxa... A gente puxa a corrida de Ados Social Club, mano. Não é gente que sai do checkpoint. Já vem junto. É igual do GTA Online, tá ligado? Pô, o X Costela agora... Já vem automático tudo. Igual do game do GTA Online. Mas não. Fala se não é bom. Pô, comeria toda, tá bom. O Big Jeff tá em... O X Costela. Tá jogando ou não? Caralho, o cara batou fácil. Que isso, que linguajar. É, o Cavaco tá jogado? O Cavaco joga, mas eu não vi ele não. Ah, então ele entra quando tem oito pessoas no servidor. Só a chia lavando calçada no servidor. O chão dele é agora pra jogar com a gente. Ele fica farmado. O Cavaco é farmador. Ah, nem fudendo. Essa gameplay é criminosa mesmo, mano. Só os criminosos conseguem ver essa gameplay aqui. O meu carro não consegue subir, mano. Ele fica derrapando. Você que é pesado. Aí é o controle, mano. De tração manual. Será? Será? O carro não vai, velho. O carro não tem tração. É o Fusca? Tá com o Fusca ainda, porra? Não, o Honda. Tu tem que meter um nitrinho lá, mano. Mas tem a primeira pessoa. Na primeira pessoa, dele. Acho que eu consegui. Ah, não, tem não, tem não. Tem a primeira pessoa. Tô em 30, mano. Tô em 30, meu chat. Eu consegui a primeira pessoa, tá? 27, mano. Então, tem corrida que vai, tem corrida que burra. Acho que eu vou ter muita gente. Os caras tudo me enxergaram que eu não coloquei o Fusca. E eu fui o que mais me fudeu, mano. Chama o 3K. Quando é que começa a contagem? Quando metade termina. Ah, metade, metade. Não dá tempo, tá? Tá bom, fiquei em sétimo. Deve ter um termo de consolação, tá ligado? Tipo, 50 conto, 100 conto, pelo menos, pra não perder tudo, tá ligado? Nossa, eu passei o mitizinho aqui como ninguém, mano. Ô, seu filha da puta! Arrombado, caralho. Cuspi a porra do município todo. Merda. Recebendo muita água. Ah, nem ferrando que o cara me deu um totózinho. Mano, sério, só tem mau caráter nesse jogo. Não é possível, mano. Carro vermelho. Liga, capeta. Porra, no meio da rampa. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra cima. Um pouquinho. Isso. Boa, 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 boa. Ah, não. NC? Oi, cara. Não, não, não. Nem fudendo. Mano, na moral, velho. Porra, por isso que meu vitíligo nunca cura. Cheguei, porra. Oh, não foi metade não, hein, Manel. Cheguei em 15 aqui e não... Não foi metade. Não foi metade, o Drizio é percamotão. O Drizio é percamotão, velho. Foi tanta gente que o bagulho quebrou tudo.